As amigas pra lá, pra beira-mar, e aí eu deixei o meu carro na Nunes Valente. Eu fiquei sabendo que ele ficou na Nunes Valente depois, porque eu não sabia nem onde é que estava, né? Depois que a minha amiga, porque a minha amiga ela sempre vai pra lá, e aí o rapaz, o policial, que me socorreu, perguntou pra ela onde é que estava o carro depois do acontecido, e ela disse que estava na Nunes Valente. Aí eu deixei meu carro na Nunes Valente e descemos até a praia. Começamos, fizemos alongamento e começamos a caminhar, né, em direção à praia de Irassema, que é o local da Nunes Valente, é um pouquinho longe, né? A gente começou a ir caminhando pra lá, só que as meninas só caminham e eu corro. Aí eu falei, vocês vão caminhar? Vocês vão correr? Não. Tá com o celular? Tô. Então eu vou correndo e qualquer coisa, quando eu estiver voltando, eu ligo pra vocês, tudo bem. Aí foi exatamente isso que eu fiz, eu peguei, fui correndo, corri até lá, fiz exercícios em algumas escadas, subi e desci em algumas escadas, e lá nesse local, bem perto do espigão, existe uma escada, e eu subia e descia as escadas, certo? E no momento que eu subi e desci as escadas, eu vi o espigão e vi que tinha bancos que dava pra eu deitar, fazer o abdominal, dava pra eu fazer a flexão de braço e tal. Aí eu fui, me encaminhei até lá, né, deitei, fiz os abdominais e tal, só que existiam muitas pessoas passando pra lá e pra cá. Fiz outros exercícios, que é subir e descer os degra... o banco que tava, só que eu vi que tinha muitas pessoas lá. E como tinha muitas pessoas lá, eu preferi ir um pouquinho mais pra frente, que eu vi que tinha menos pessoas. Eu fui um pouquinho mais pra frente. Aí eu vi, tinha menos pessoas, mas aí eu fui fazer a flexão de braço e vi que tinha realmente muito pouca pessoas. Aí eu peguei, guardei meu celular, eu tava com o celular na mão, tinha parado um pouco, tava com o celular na mão, e guardei, e guardei o celular e fui descendo, no sentido, já saindo, pra ir pra beira-mar. Quando eu tava saindo, eu ouvi de costas, atrás de mim, eu ouvi um barulho, e eu não identifico o barulho de tiro, o barulho de fogos. Eu ouvi o barulho, olhei pra trás e não ouvi nada. Até porque eu tenho um grau de miopia de seis e eu tava sem óculos, né, porque não dá pra exercitar com óculos. Olhei pra trás e não ouvi nada. Aí, novamente, eu ouvi o barulho e, quando eu olhei, aí eu vi um rapaz com uma arma preta na mão, não sei que arma era, e atirando. E aí eu me dirigi à mureta, à mureta do lado direito, né, de quem tava saindo de lá, na mureta do lado direito, e o rapaz, que estava sendo alvejado pelo bandido, entrou na minha frente e me usou como escudo naquele momento. Eu não tava entendendo direito o que tava acontecendo e saí correndo pra outro sentido. No momento que eu saí correndo, eu senti algo na minha perna e, quando eu olhei novamente, o rapaz tinha ido pra praia, pelo próprio espigão, ele tinha pulado pro lado da praia. E eu continuei caminhando pra frente, né, tentando sair, mas eu não conseguia apoiar a minha perna. Foi aí que eu senti que eu tinha sido atingida, de alguma forma, e foi efetuado os vários disparos. Eu não olhei pra trás, porque eu fiquei muito nervosa, eu tava imaginando mil e uma coisas, né, imaginei o cara atirando na gente, que tava saindo, correndo, imaginei um monte de coisas. E aí eu não olhei pra trás, mas ele efetuou vários disparos, e no momento em que eu estava chegando lá no calçadão, já saindo do espigão, dois policiais que estavam lá no momento, apaisando, eu não sei se exercitando alguma coisa, eles me socorreram, me ajudaram e ficaram comigo até a chegada do SAMU, que identificou que havia bala dentro, mas que depois que nós fizemos o raio-x, vimos que eram estilaços da bala que tava dentro. Eu fiquei muito nervosa, porque tudo aquilo acontecendo, aí depois eu ouvi falar que morreu uma pessoa e tal, então é complicado, realmente foi um momento muito tenso, mas eu não conhecia ninguém, eu não sabia quem era quem, no momento que eu estava saindo de lá, que o cara tava atirando, que eu consegui me desvencilhar do cara, né, que tava sendo alvejado, ouvi uma moça gritando, eu dizia, mas eu nem conheço ele, mas eu nem conheço ele, eu não entendi, depois eu fiquei imaginando que talvez pudesse ser alguma coisa de relacionamento e tal, porque você não sabe, né, assalto, sei lá, uma série de coisas, mas graças a Deus não aconteceu um modo, né, assim, mais grave, porque como ele me usou como escudo, o cara poderia ter dado um tiro e ter me atingido, na verdade, né, mas Deus é muito grande comigo nesse momento, nesse momento e em todos os momentos da minha vida, que isso não aconteceu.